É engraçado, Rigão, porque eles acabaram com tudo. Veja, eles diminuíram o dinheiro para as universidades. O Enem, que já teve 16 milhões de pessoas inscritas, esse ano foi só 3 milhões. Tem um milhão de meninos e meninas devendo para o Fies, que não pode pagar. Anistia essas crianças! Anistia! Qual é o prejuízo para o país? Tem tantos empresários que dão calote, o que custa anistiar os meninos? Acabaram com Ciência Sem Fronteira, que tinha 100 mil brasileiros estudando lá fora, fazendo bolsa. Eles acabaram com o investimento em Ciência e Tecnologia. O Brasil já era para estar produzindo vacina, o Brasil tem competência para isso. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer muita coisa nesse país. Mas muita coisa, muita coisa que a gente pode fazer. Pode fazer. E, sobretudo, você pode ter certeza. Sabe, que é a minha obsessão. Sabe, nenhuma criança pode ir para a cama ou deve levantar de manhã sem ter um café da manhã. As criancinhas têm que dormir com a barriga cheia. Sabe, é dura a fome, cara. Você nunca sentiu uma lombriga maior comendo uma lombriga menor dentro de você. A fome não é uma dor que você sente. Eu não expresso a dor. Você sente dentro de você. E não é possível. Não tem sentido. A gente voltou ao país da... Voltamos ao país da fome, ao país da miséria, ao país da falta de vergonha. Eu dizia sempre o seguinte, a seca é um fenômeno da natureza. A morte por conta da seca é irresponsabilidade de governo. É possível. O Mítico pode ter certeza como... Não sei se você tem fé, se você é um homem que crê. Muito, muito. Sabe, eu tenho muita fé. Eu posso dizer, é possível. É possível. A gente resolveu o plano do Brasil. E só vai resolver se a gente colocar o pobre no lugar. O pobre tem que participar. Tem que ter a fatia do pobre. Você vai fazer o orçamento. Você sabe como é que faz o orçamento? Como é que faz? O Mítico.